Bom dia, irmãos. Dando seguimento à nossa IBD, hoje nós vamos estar estudando sobre a Igreja de Filadélfia, também chamada uma igreja missionária. O nosso estudo está no nosso livro de Apocalipse, que foi tema de mensagem, de várias coisas, e nós vamos estar meditando no capítulo 3 de Apocalipse, dos versos de 7 a 13. Vamos orar. Amado Deus, Glorioso Pai, louvado e exaltado seja o teu nome. Te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos, Senhor Deus, estudar a tua palavra. Mas, Senhor Deus, te pedimos mais do que estudar, que ela se torne viva em nossas vidas e em nossos corações. Assim te oramos, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler nossos versículos e aí nós falamos a respeito. Sexta carta à Igreja de Filadélfia. E ao anjo da igreja, que está em Filadélfia, escreve. Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi. O que abre e ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo de meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos lá. A carta que foi escrita para a Filadélfia, ela tem a mesma estrutura que as outras cartas. Ela tem quem escreve, ela tem o destinatário, ela tem o autor da carta, ela tem elogios, tem reprimenda, tem promessas. Então, ela tem o mesmo sentido, a mesma estrutura de todas as cartas. A carta que foi escrita para a Filadélfia, ela, vamos falar de Filadélfia, não, um pouquinho. Filadélfia foi uma cidade fundada pelo rei Pérgulo. O nome dizem dele, Eumenes II. E nós vamos ver aí a primeira demonstração de amor dessa carta. Eumenes faz uma homenagem ao seu irmão Átalo II. Ele reconhece nesse seu irmão a fidelidade que havia desse irmão para com ele. Porque nessa época de traições de querer poder, esse irmão se permanecia filial a ele. E esse irmão, ele vai assumir o trono, ele vai ser sucessor de Eumenes. A cidade de Filadélfia, hoje conhecida como Alasseri, fica na Turquia. Ela foi construída sobre as ruínas da cidade original de Filadélfia. Porque essa cidade sofria muitos terremotos. Era uma cidade idólatra, cultuava vários deuses. Entre eles, o deus Dionísio, o deus Baco. Também essa cidade, por ser uma cidade produtora de uvas, talvez por isso. Porque ela também adorava outros deuses. E prestava o culto ao imperador. Que também era comum, por ser, por o imperador se autodenomidar Deus. Então era assim que ele se colocava. A cidade de Filadélfia, ela foi construída na Ásia Menor, fronteiriça a três cidades. Que seria Lídia e, vamos ver o nome da cidade, Lídia, Frija e Misa. E essa cidade tinha uma peculiaridade. Ela tinha no meio dela uma avenida central que levava aos portos de Jumina e de Éfeso. E cita-se que talvez isso ajudava muito a propagação do cristianismo. Como era a vida dos cristãos dessa cidade? Difícil. Porque eles sofriam perseguições dos judeus. E havia quase que um pacto de que eles não conseguissem trabalho. Tudo que eles faziam não era aceito. Então eles tinham uma vida muito difícil. Por causa dos judeus e das suas seitas. Esse é mais ou menos o resumo da cidade de Filadélfia. Vamos ver. Como eu falei, essa carta tem a mesma estrutura. Então vamos lá. Quem escreve esta carta? João, que está preso na ilha de Pátimos. Como já vimos isso. Quem é o autor da carta? Jesus Cristo. Em todas as cartas, Jesus Cristo se coloca em atributos. Ele se apresenta como ele é. Na carta a Filadélfia, ele vai dizer que ele é santo e verdadeiro. Santo e verdadeiros atributos do Deus Pai. Nós vemos lá na carta em Apocalipse 6.10 que diz E clamavam com grande voz dizendo Até quando, ó verdadeiro e santo dominador Nos julgais e vigais em nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Jesus Cristo é santo porque não teve pecado. Santo, santo é o Senhor. É verdadeiro porque a palavra dele é fiel. A palavra dele se cumpre. A palavra de Jesus se cumpre nas nossas vidas. Quando oramos ao Senhor, acreditamos na fidelidade dele. Oramos e dizemos ao Senhor, eu creio. Porque ele é fiel. Ele é fiel ontem, hoje e sempre. Ele é fiel. E é assim que ele se apresenta na igreja de Filadélfia. Ele diz O que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha e fecha ninguém abre. Uma alusão a Isaías 22.22 que diz E porém a chave da casa de Davi sobre o seu ombro e abrirá. E ninguém fechará e ninguém abrirá. A porta da salvação que Jesus nos dá, a salvação que ele nos dá, ninguém nos tira. E a porta que ele fecha, ele fecha para quem? Aos não crentes, àqueles que não aceitam como salvador. Então a chave de Davi é a chave do rei messiânico que vai se estabelecer. Ele segue. E seis atuas obras. Ora, Jesus nos conhece, o Senhor nos conhece, antes mesmo de sermos formados. Então ele conhece as nossas obras, ele conhece o nosso andar. Ele conhecia as obras dessa igreja. Que obras eram essas? Nós não sabemos. Mas cremos que como era uma igreja fiel, seriam obras relacionadas ao engrandecimento do reino. Ele continua Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Portas abertas. Vemos aqui a premissa de missões. Portas abertas. A porta que sai da igreja e vai para fora. O evangelho que não fica restrito às portas da igreja. Hoje nós temos as portas dos templos fechados. Mas nós estamos aqui reunidos. Temos assistido cultos online. Ligamos, falando da palavra. Então o evangelho, as boas novas, ela não está presa na igreja. Ela não está presa dentro do formato de templo. Ela está dentro de nós. E daqui da gente, ela sai. Ela tem portas abertas. Eu tirei uns versículos que falam sobre portas abertas. Ato 14, 27 vai dizer E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram com grandes coisas que Deus fizera por eles. E como abriram aos gentios a porta da fé. Quando Paulo prega os gentios creem, a porta da fé estava aberta para eles. Não estava mais restrito o evangelho. Só para os judeus. Estava para os gentios. Colossenses 4, 3 diz Orando também juntamente por nós para que Deus nos abra a porta da palavra a fim de falarmos do mistério de Cristo pelo qual estou também preso. Tiago 4, 17 vai dizer uma coisa interessante. Aquele pois que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Quando deixamos de utilizar essa porta aberta, quando deixamos de pregar o evangelho, cometemos pecado. Porque Deus nos dá uma missão. E de pregar. E nós estamos retendo conosco a palavra. Estão perecendo. Por quê? Porque o povo de Deus, a igreja do Senhor, não está se fazendo presente. Então, a palavra nos diz que é pecado nós retermos as boas novas. E ele vai falar Tendo pouca fé, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar para ti. Quando conhecemos o evangelho, quando conhecemos as boas novas, nós vamos praticar essas obras. Não porque ela vai nos salvar, não. Nós vamos praticar em agradecimento à salvação, à graça de Deus nas nossas vidas. E ele vai dizer assim, não negaste o meu nome. Essa igreja, deduz-se que tinha poucos membros, passavam pelas perseguições dos judeus, mas em nenhum momento eles negaram a palavra, a fé, a crença em Jesus Cristo. Eram perseguidos? Eram, mas eles não negaram a fé em Cristo. Ele vai dizendo no versículo 8, Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostados a teus pés e saibam que eu te amo. Quando Jesus fala aos... Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, ele faz referência à sinagoga de Satanás na igreja de Ismina. Eram os judeus que criam em Deus e não acreditavam em Jesus. Por isso que eles faziam aquelas perseguições todas. Aí ele vai dizer, Eis que farei que venham e adorem prostados a teus pés e saibam que eu te amo. Quem vai se prostrar? Eis que não acreditam. A filipense vai dizer que toda língua confessará, todo joelho se dobrará diante de quem? Do santo, de Jesus. Não sobre nós. Não vamos se dobrar a nós, humanos, apesar de termos a salvação, de sermos crentes fiéis. O mundo reconhecerá que Cristo é Senhor e toda língua se dobrará diante deles. Os judeus acreditavam que o reino de Deus seria através deles. Não, é através de Jesus. Então, eles irão se dobrar, assim como toda a humanidade. Aqueles que não creem irão reconhecer Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. E ele vai dizer, E saibam que eu te amo. Como é bom saber que Deus nos ama. E Jesus vai dizer para essa igreja que tinha pouca força, que tinha poucos membros, mas o Senhor o amava e ele não nos negará, assim como Cristo, não nos negará até o final dos tempos. Não é? Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei. Olha a promessa de Cristo. Essa igreja passava por lutas e tribulações, mas a palavra de Deus que é fiel, que é verdadeiro, diz para essa igreja, também eu te guardarei na hora da tentação. Muitos desses cristãos passariam pela cruz, pelo sofrimento da cruz, mas o Senhor estaria com eles até o final dos tempos. e ele vai dizer das nossas tribulações. Temos tribulações? Temos dificuldades? Temos. Mas ele diz assim, venham a mim que meu jugo é suave e ele vai estar conosco em todas as nossas lutas e em nossas tribulações, porque cremos que ele não nos deixará, não nos abandonará. Eis que venho sem demora. Cristo vai voltar. Quando? Não sabemos. Até ele não sabia porque os discípulos perguntaram para ele e ele disse que não saberia. Mas quando ele diz que venho sem demora, esse dia que se aproxima, haverá o fim das tribulações, haverá a nossa ida para a nossa cidade, mas enquanto estivermos aqui, ele vai estar conosco porque é a palavra dele como nós vimos lá em frente. Guarda o que tens. O que nós temos? Temos nossa fé, temos dons, temos talentos, usamos isso. Lembra que quando eu li Tiago, ele fala, não é? Aquele que não pratica o bem comete pecado. Então o que Deus coloca nas nossas mãos é para ser usado. Seja dons, recursos materiais, o mundo clama. Então temos que fazer isso para que ninguém tome a tua coroa. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. A coroa dos que perseveram, a coroa daqueles que seguem a Cristo. Porque isso, no versículo 12, vai dizer a quem vencer. Quem vai vencer? Quem vai estar, como ele vai falar aqui, eu farei coluna no templo do meu Deus e dele nunca sairá e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus do meu Deus e também o meu novo nome. Dizendo, sabemos que somos estrangeiros aqui. Qual é a nossa cidade? A Nova Jerusalém. Aquela onde ele tem a chave que ele abre e ninguém fecha. A Nova Jerusalém receberemos novo nome, serão cidadãos dessa cidade, do reino do Senhor. E ele fala assim, eu farei coluna no templo do meu Deus. As colunas que ele se refere aqui, Pedro vai dizer lá, nós somos pedras vivas. Cristo é a pedra angular da igreja, mas nós somos pedras vivas. Os templos, os templos, a cidade de Filadélfia, ela foi destruída. As pedras caíram, ruíram, mas é nessa cidade aqui, as pedras vivas ficarão lá. E ele diz, escreverei sobre ele o meu nome, somos marcados, temos a marca de Cristo na nossa vida. Em algumas versões, diz, gravarei na sua testa. a identificação de quem nós somos. Claro que gravar é uma metáfora, mas nós entendemos que nós somos o povo separado. Nós somos os cidadãos do reino de Deus. E ele coloca, eu fiz um, uma, um resumozinho, que fala assim, a nova Jerusalém será a futura morada do povo de Deus. teremos uma nova cidadania no futuro reino de Deus. Tudo será novo. E esta promessa assegura a indissolúvel união da igreja com Deus para sempre. Vencedor permanece no templo para sempre. Gozarão, os vencedores, do caminho eterno com Deus, o que perseveraram. Temos força para perseverar? Temos. Onde que nós vamos buscar nossa força? Nele, não importa. Temos fraqueza. Paulo vai dizer, né, quando ele clama para tirar o espinho da carne, o que o Senhor diz para ele? A minha graça te basta. Então, a graça do Senhor bastava para a igreja de Filadélfia. A graça do Senhor basta nas nossas vidas como pessoas, como indivíduos. a graça do Senhor paira e basta sobre a igreja do Senhor. Basta o quê? Que estejamos ligados com Cristo, estejamos perseverando na fé. Estamos fracos? Vamos lembrar que ele é fiel, que ele é verdadeiro. Vamos buscar nele a nossa força, as nossas fraquezas passarão. E por último, ele diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele termina todas as cartas dizendo isso. O que são os nossos, o que tem ouvidos, ouça? São os nossos ouvidos espirituais, porque os nossos ouvidos carnais nem sempre percebem a voz do Senhor. Quando oramos e queremos ouvir a voz do Senhor, temos que ter o quê? Intimidade com o Senhor para ouvir essa voz, para ouvir o que o Espírito fala a nossas vidas, aos nossos corações e fala a sua igreja. Temos força para perseverar, porque Ele não nos assegura. E tem um versículo que Ele fala em Mateus, que Ele irá proclamar o nosso nome na cidade de Jerusalém. Olha que bênção, o Senhor Jesus não nos negando, proclamando o nosso nome. Que no dia de hoje a gente pense que igreja estamos sendo, que crentes estamos sendo. Será que Jesus ao olhar para nós, ao dizer conheço as tuas obras, Ele vai se agradar de nós? Ele vai se agradar da sua igreja? Ele, quando Ele dizer conheço as tuas obras, conheço o teu caminhar, será que isso agrada ao Senhor? Temos que pensar nisso. Vivemos tempos difíceis. Hoje nós não temos na nossa pátria, graças a Deus, ainda perseguições do Evangelho. Então, que nós aproveitemos essa oportunidade de falar do amor de Deus, de proclamar esse grande jardim. Vamos aproveitar essa porta aberta que Ele nos dá. Que o Senhor nos abençoe no dia de hoje, que o Senhor esteja conosco na nossa caminhada e nos ajude. Porque sabemos que na nossa fraqueza somos muito deficientes, mas Ele fala lá, Paulo vai dizer que a fraqueza dEle se aperfeiçoa onde? Na força do Senhor. Até mais tarde, vamos estar juntos no culto de dez e meia. Que o Senhor nos abençoe e fique conosco. Um abraço.